Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isto é lá com Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o matrimônio Matrimônio, matrimônio, isto é lá com Santo Antônio Implorei a São João, desse ao menos um cartão que eu levasse a Santo Antônio São João ficou zancado, São João só dá cartão com direito abatizado Implorei a São João, desse ao menos um cartão que eu levasse a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio, isto é lá com Santo Antônio Música 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 São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Nos portões do paraíso Disse o velho num sorriso Minha gente, eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio Isto é lá com Santo Antônio